Mas no vídeo, que demais! Pessoal, quem que não conhece alguém que inventa história? Eu acho que todo mundo, né? Tem um amigo ou um parente que inventa história. Com certeza! Tem parente também que gosta de ser melhor do que o outro. Se você fala, ah, eu andei de avião. Aí ele fala, eu pulei do avião. Aí você fala, eu fui em Jerusalém ver o túmulo de Jesus. Aí ele fala, eu vi Jesus. Vocês são de sacanagem! Eu acho que todo mundo conhece alguém assim. Só que hoje você vai colocar esse parente e amigo no bolso porque o Naldo saiu da jaula de novo pra poder inventar mais uma história bizarra. O Naldo é o cara que ele não cansa de virar meme, né? Você fala, rapaz, por favor, pare de fazer merda. Aí ele escuta, o quê? Fazer mais merda? Ah, então deixa comigo, pode deixar. Olha o que ele inventou agora no programa do Bola e do Carioca. E também, né, convenhamos, porque o Bola e o Carioca, eles são dois filhos da... Mamãe? Porque eles o tempo inteiro ficaram dando bola pro Naldo falar merda. E meu querido, quando você dá bola pra alguém que gosta de falar merda, o resultado é o quê? Não vai dar merda. E a gente vai ver isso aqui agora. Fica até o final do vídeo que hoje você vai rir bastante. O Fede Owl, sem combinar com o Fede Owl. O Fede Owl sai do carro ali, a gente atravessando a rua aqui. A gente chega pra tema de frente, mano, sem combinar. Coisa de louco assim, né? Sem combinar. Ele, caralho, Naldo, meu irmão. A gente já viu que o Naldo, ele fala que todo mundo é irmão dele, né? Cumprimentou falando, brother, meu querido, você já virou irmão do Naldo. Pá! Seguinte, open the door, please open the door. Diz Michael Jackson, Brasil. Fuck! Que jogo, velho. Isso é superstar em Brasil. Não é possível. Ele disse que o cara comparou ele ao Michael Jackson do Brasil. E o pior, ele acreditou. E fazia assim, ó, com a mão. Aí saíram abrindo as portas. Pai, esse dia eu fiquei pirado, esse dia. Eu juro que foi o primeiro dia que eu pirei. Não imagino, caralho. Olha o carioca tentando segurar o riso. Sabe por que eu pirei? Hã? Pirei pra caralho mesmo, assim. Eu fiquei, eu surtei. Mano, aí ele me chama, me sai pegando a mão, ele entrando dentro da boate, caralho, mandando abrir todo mundo, pá. Ficou eu, Fat Joe, o Three Songs, o Snoop, em cima do palco. Snoop Dogg, Three Songs, eu e Fat Joe. Caralho. O Ronaldo, quando ele for se apresentar pra alguém, ele já pode falar, muito prazer, rico, famoso e às vezes mentiroso. Esse é profissional, ele já tem até diploma. Caralho, eu lembro que o Drake tava com a música explodida na época, os caras, lá, eles são assim, eles tocavam a música, tipo, acabava repetindo a boate. É. Repetindo a boate. Tocava seguido. É, eu falei, que cultura diferente. A música tava muito explodida do Drake, eles tocando, aí eu, aí eu abri um pouco a camisa, ela ficou bolada comigo, deu uma merda. Não, a gente brigou, saiu até notícia dizendo que eu tinha ficado pelada dando a boate. Não, não saiu aqui no Brasil essa notícia. Caralho. Foi, a gente brigou. Porque eu abri, eu fiquei, mano, eu me senti um brigo. Não, ele ficou muito empolgado, e aí ele esqueceu que ele estava acompanhado. Acompanhado. E garrafa de champanhe, explodiu champanhe. Mano, eu falei, caralho, tô no bagulho, botei pra fuder, tô com os caras em cima do palco aqui, mano, e tal, e a boate pica lá em Maiana. Realmente, pessoal, o Naldo é uma celebridade, e quem falar que ele tá mentindo é porque é invejoso, tá? E é desse jeito, assim, e o Fat Joe, por que aconteceu isso? Eu gravei com o Fat Joe em 2011, a música se joga pra galera mais nova aí que não tá ligada. Se for lá olhar no YouTube, Naldo e Fat Joe se joga. Sim, 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 eu tô ligado. É uma puta música. É, um dos meus maiores hits. E aí gravei com o Fat Joe em Miami, depois trouxe o Fat Joe pro Brasil, aí viramos irmão pra caralho, mano. Tipo assim, o Fat Joe, a última agora, ele me ligou, eu tava indo pra Nova York, e ele me ligou na casa do Jay Carter, e ele falou, caralho, se tu tá aqui, eu ia te trazer pra cá. Porra. E ele fazendo churrasco e tal, ele ligou de vídeo, pá, porra, tá na área, pá. E eu indo pra Nova York, falei, caralho, não acredito. Ele é muito querido. A gente já foi na casa dele, conheceu a esposa dele, filho. Eu vou botar aí um vídeo, bobo você lembrar disso, meu bobo, obrigado, muito bom tu lembrou. Manda aqui que eu boto na tela aqui. Isso. Na quê? Tem um vídeo, sabe, os Nick Reds vão saber disso, eu fui na casa do Fat Joe, e ele fez assim, bom, vê se você acha aqui, por favor. Ele fez assim. Aí manda pro airdrop aqui. Ele pega o tênis, ele participou numa parada na MTV internacional, né, que ele pega um tênis tipo, fodão, tipo, esses Nick Reds, esses Nick que a gente coleciona caro pra caralho e tal, e aí ele, ele lambe o solado do tênis pra dizer que é zero, que é no... a ACD, é uma dúvida grande, né? Já fomos algumas vezes na casa dele. E aí, ele nunca chamou o Chris Brown pra ir lá, né? É, lógico que não, o Chris Brown não é tão especial como o Naldo. Ele, então, sabe o que que ele fez com o Chris Brown, que foi muito do caralho? Ele também tem isso aqui no meu feed aqui, ele, ele tava numa live com o Chris Brown, quando eu vi aquilo eu entrei na live, caralho e tal, e eu já falei com ele algumas vezes, pô, mano, tenta falar com o Chris Brown pra gente se encontrar e tal, ele sabe que eu gosto muito do Chris Brown. Sim. Aí ele, stop, pra, Chris Brown, Naldo Bene, vamos falar do Naldo Bene. Tá que pariu. O artista do Brasil. Puta que pariu. O Naldo é pica lá, o Naldo é super, está no Brasil, ele é muito seu fã, tal, 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 e ele pergunta o Chris Brown. Olha, se for verdade isso que o Naldo tá falando, não é o Naldo que é mentiroso, é o cara que falou que ele é famoso. O Chris Brown fica meio, porra, eu conheço o Naldo, pô, já há algum tempo, ele, o Chris Brown fala isso, ele confirma. Ele já foi na minha casa há 412 vezes. Já há 300 vezes, eu tô querendo até matar ele. Eu tô na janela, tô indo lá pra fora. A mulher dele com febre. Até o pessoal do podcast tá zoando ele. E aí, e aí, porra. Cara, velho. E aí o Fede O me deu esse presente de confirmar isso com o Chris Brown na live, ele confirma e tal. O caralho. O sinal tava bem ruim durante a live, e depois a live até caiu. Mas rolou, ele confirma, ele fala que me conhece e tal. Mas assim, a gente virou muito irmão, eu e o Fede O. E um fator interessante, que é bom pra falar isso pra galera também, que a galera acha assim, meio fora do normal, vendo as minhas explicações e ponto, quando eu tô contando as histórias. Mano, a gente tava agora em Nova York, agora, deve ter duas semanas atrás, e eu tinha comprado uma jaqueta. Do, 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 do New York Knicks. Do Knicks, tá. E aí um cara tava dentro do carro, um negão dentro do carro, aí o cara falou alguma coisa, não ouvi muito bem, aí ele veio e perguntou, tipo, porra, mano. O cara desceu do carro e veio falar com ele. O cara desceu do carro e falou, olha essa tua jaqueta. Aí eu falei, eu tinha comprado, porra, muito maneiro, cara. Aí deu endereço, porra, vou lá comprar uma, parabéns, tal. Isso já aconteceu também em Los Angeles, eu passando com a jaqueta, com uma outra que eu tava, aí o cara grita, porra, sua jaqueta é foda, hein. Isso é verdade, tá, pessoal? Porque, às vezes, aqui onde eu moro, acontece isso direto. Vem gente falar, porra, onde você corta o cabelo? Aí eu falo, onde é? A pessoa fala, porra, muito obrigado, eu nunca vou lá cortar o meu. Acontece o tempo inteiro. Não, eles são assim mesmo, né? É, eles têm essa cultura, assim. Eles elogiam. Eles elogiam, eu acho que eles fecham, né, um com o outro, assim, de te dar força, de te foi pra cima. Assim mesmo como é os artistas, por exemplo. O Floral, eu gravei com ele aqui o clipe aqui em Floripa. Aí eu fui fazer um show na Liv, meu aniversário. Aí tinha um show meu na Liv. Aí, beleza, já dava um toque nele. Eu falei, mano, eu tô indo pra Miami, pá, e vou comemorar meu aniversário, vai ter um show meu na Liv, tá? Ele não falou nada. Ele falou, pô, que beleza, não sei o que, não sei o que. Antes de eu ir pro palco cantar, os caras chamam a gente. Vamos aqui que você tem que assinar numa parede. Tem uma parede na Liv? Que tem as assinaturas de... Você deixa teu autógrafo. Ó a galera, tipo, eu olhei, caralho, Justin Bieber. Caralho. Só os caras fodão. Se tem os caras fodão, tem que ter assinatura do Naldo também. Aí, calma que você vai assinar aqui também. Aí, eu falei, não disse? Um lugar especial para pessoas especiais tem que ter assinatura dele. Quem vem trazendo o piloto? Não tá engasgou. Não vai trazer o piloto. Não acredito. O Chris Brown. O Justin Bieber. Florida. Tem um fudendo. Não. Caralho, mano. Caralho. Porra, velho. E daí a gente... Olha a cara do Carioca, cara. Ele deve tá pensando, ó, porra, ser enganado pela pegadinha do Joe Club, tudo bem. Agora, pelo Naldo, aí é foda. Tem vídeo de tudo isso. Tem os vídeos disso. Tem vídeo, só que ninguém vê os vídeos. Caralho, mano. Assim como eu tenho... Galera, tem vídeo, tá? É, tem vídeo, tem vídeo. Por favor, não enche o saco do cara. Tem vídeo. porque ele tá calando a boca da sociedade eu vi você com o Lebron James até botei embaixo eu vi que o comentou te responde lá e isso foi uma das 6, 7 vezes que eu tive com o Lebron aquela foto ali foi uma das 6, 7 vezes que eu tive com ele depois nós vamos falar do Lebron eu tive também, eu não sabia, mas eu tive e aí e aí essa parada é muito fora porque assim, teve um outro momento que eu não tava um outro momento na Liv, um outro dia que foi quando eu vi a história do Cris Brau tem um moleque do Rio, Cidinho ele é bem influente no Rio de Janeiro tem uma casa pica agora lá no Rio de Janeiro na Olegario Maciel é claro que a casa não é tão grande e especial quanto a do Naldo é meu parceiro, meu vizinho lá em Miami, já fez muito show comigo já ganhou dinheiro pra caralho comigo e ele tava quando a gente chega em Miami, a gente vai dar um rolê a gente foi pra Liv junto, falei Cidinho, vou pra Liv hoje vamos embora dar um rolê, a gente tava no camarote meu e o Cris Brau no meio era um VIP do Cris Brau só falta ele falar que o Cris Brau pediu pra ficar no camarote dele eu tinha até falado com ela vamos pegar uma passagem pra Miami, depois a gente vai pra Los Angeles que eu quero ver o Cris Brau e o LeBron quando eu cheguei em Miami cara, você parece fã de RBD, cara é fã de RBD essa porra fã de RBD assim? daqui a pouco ele tá acampado na porta da cara aí você pensa se os caras são amigos dele, pessoal por que ele tem que ir no show dos caras pra poder ver os caras? é só uma pergunta eu não tô duvidando do Naldo, que é uma pessoa especial é claro o Pink, Blackpink, como minha filha gosta tipo fã desses caralho, Naldo quando eu chego em Miami, quem tá jogando Miami Lake? eu falei, cara, que maneiro não preciso ir pra Los Angeles quem tá na Liv, VIP, Cris Brau aí eu, caralho, beleza fomos lá, aí o Cris Brau me viu eu lá no camarote, na parede e ele aqui no miolo aí ele, dá um xará vem o carioca é muito foda, velho ele fazendo piada com pessoas especiais se joga, se joga, joga vi, aí, Naldo porra, aí o Cidinho e o Cidinho, que é esse moleque do Rio tava comigo lá, ele viu o bagulho todo filmou, porque ele filmou a distância você pode observar, as histórias do Naldo é igual as histórias dos OVNIs, dos ETs sempre tem alguém que diz que viu e filmou só que ninguém nunca vê as filmagens ela veio comigo e o segurança dos caras são sempre bem delicados, né bem gentis, né são, são e aí quando ele ela foi tentar tirar uma foto dele me cumprimentando, não sei o que o cara achou que ele era uma fã já meteu mãozão os seguranças deviam ser presos fazer isso com uma celebridade brasileira é, lanterna, e o caralho já fala merda tira, quer empurrar, opa, opa opa, eu sou uma pessoa especial mandou bem, Naldo, mandou bem mas falei com ele, beleza, tal, tal e voltei pro meu lugar isso no domingo na segunda eu posto a foto e faço um texto ué, ele não era amigo do cara por que que ele não ficou com o cara? eu falo, ficou no mesmo lugar por que que o segurança quase bateu nele? agora eu tô um pouco confuso aí uma menina que é modelo lá em Miami que eu conhecia ué, não sabia que você era fã assim dele eu falei, porra, tá caralho tem uma festa hoje dele a Priscila, né a Priscila é nossa amiga até mora perto da gente também lá tem uma festa dele hoje aí eu cheguei e falei, bô porra, cara que viagem é isso, caralho cara, ele vai ele vai na moral, Cris é doente, é questão de tempo porra, é questão de tempo aí vai vendo aí eu falei, bô, tem uma festa do Cris Brown hoje aí ela falou, porra, quer saber esses caras são escroto pra caralho tudo metido tudo marrento porra, segurança porra, tratou mal pra caralho ontem lá falei, sabe quando que eu vou vir aqui de novo pra travar minha agenda dá pra conciliar de tal, o Lebrão na cidade uma festa do Cris Brown uma festa porra que eu tô sendo convidado se tu não for, tô indo sozinho aí ela, não, não eu vou também, pelo amor de Deus e tal vamo embora não, a gente assiste as coisas na televisão as mulheres tão tudo pelada, né nessas festas eu falei, não aí ele falou, pô, moça você sabe que o negócio lá pode ser pesado eu falei, querido deixa comigo, né é melhor eu ir ver o pesado do que eu ficar em casa imaginando o que que tá acontecendo o pesado, é o pesado, é ela tinha que ficar tranquila é uma festa para pessoas especiais aí eu falei pra minha amiga eu tô indo, beleza só que eu tô indo e achei que era uma uma boate, pô falei, deve ser sim, é uma boada uma boada, é é, eu falei, tranquilo é normal pô, quando eu cheguei no bagulho era no Phantom Blue mesmo onde é a Liv aí o segurança que tinha feito grosseria com ela já foi diferente o cara já já se ligou boa noite já pegou o telefone ó, o de vocês era uma cobertura teve que deixar o telefone ah, teve que deixar o telefone entendi é, foi a resenha dele porra, Naldo, caralho olha aí, ó olha isso tá vendo é por isso que não tem registro ele teve que deixar o telefone com segurança que quase bateu na esposa dele o Naldo não tinha que ser cantor ele tinha que ser pescador com essas histórias, né resenha dele só que tinham várias brasileiras é tinha um grupo de meninas todas brasileiras que a gente levou até o suço porque a gente entrou e daqui a pouco elas Naldo, morandinho é aí eu aproveitei porque quando eu entrou no bagulho todas elas viram a acontecer isso era um apartamento, mano assim, dois andares sacou? um rooftop é picão assim, de frente pro mapa aí eu eu quando eu vi que era isso me deu um nervosismo uma vergonha até porque eu falei caralho, você achar que eu fui penetra que tô sendo penetra no bagulho aí eu como eu falei, entrando parei aqui na beira do muro e a menina Naldo, morandinho não sei o que e tal já fiquei com ela eu falei, pô até brinquei vamos ficar juntos meteu o cara meteu um é, porque eu falei meteu um Daniel Zuckerman meteu meteu e não eram muitas pessoas não não, era umas 30 pessoas nem 30 tipo assim, devia ter umas 10 mina 12 mina e ele com as 4 cara é, era poucas pessoas caralho, era uma resenha mesmo do cara exclusivão, exclusivão foi por isso que bate o nervoso sim, lógico, caralho que eu pensei, né porra, não foi ele que me convidou é, entendi entendi a Priscila mandou um link meu pros caras, os caras porra, tranquilo mas devem vir tá tranquilo, pode vir mas não foi ele diretamente foi ele diretamente então eu fiquei com medo de falar, caralho se ele bater o olho aí a decepção, né o cara fica puxa o que esse cara tá fazendo aqui aí nessa eu tô ali no muro tá, eu olhava pro céu eu olhava e tocando esse disco Indigo que é o penúltimo disco dele que eu vi que era inédito ele dançando e tal eu falei, cara essas músicas eu nunca ouvi essa porra é inédito e tal aí ele dançando, dançando dançando aí ele levanta porque ele tava tipo assim sofá ali bem perto da gente ele meio que de lado então ele não conseguia me ver de fato aí ele levanta sai dali e vai uns 2 metros 3 metros de distância onde tinha um um furô vai tomar banjo aí ele ficou sentado lá para que a pouco ele vem e eu nem falei nada com ela só tô ganhando daqui pá e ele aí ele vem vindo vem vindo vem vindo na minha direção eu falei, cara, fideu o cara tá vindo na minha direção eu falei, cara, fideu o cara tá vindo na minha direção tá bravo, é aí a hora que ele olha e faz porra, Ronaldo é, faz assim cara, que tá aqui, mano ele brinca ele vem sorrindo ele vem rindo aí eu falei, caralho Breezy tá abracei aí ele levanta ele tá de boa nele ele chega e diz porra, me afastei pra ter certeza porque, porra Ronaldo Carioca, do Rio pô, tá aqui e tu não me deu nem um salve tipo assim, caralho com seu olho com seu olho que é a hora que eu conto a parada que ele foi que chique com seu olho mas tipo, caralho é o cara mesmo porque, carioca tá aqui eu sei que tu gosta de mim mas tu não me deu um alô pra se puder, porra aí já passou dos limites até pra ser enganado tem um certo limite o cara diz que é amigo do cara mas depois fala que tem medo de ser visto na casa do cara você imagina você vai na casa do seu amigo aí você fala espero que ele não me veja aqui vai pensar que eu sou um penetra isso que eu chamo de incoerência, né? agora, vamos aguardar o próximo show do Naldo que provavelmente vai ser com Michael Jackson Bruno March e Rick March e é claro essa galera vai abrir o show do Naldo e quem falar que eu tô mentindo com toda certeza é inveja pessoal, comenta aqui o que você achou de mais essa história do Naldo assista também o vídeo anterior a esse é só você clicar aqui espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? a gente se vê no próximo vídeo seu animal e bão é bom tchau tchau